E aí, pessoal! Eu sou a Calma Badilha e sejam bem-vindos a mais um novo Clouture! Dando prosseguimento ao quadro Bandas do Senado Underground Brasileiro, nós vamos para a antepenúltima banda! Ah, meu Deus, o quadro vai acabar! Mas não se preocupe, ele vai voltar! Vamos para a nossa antepenúltima banda do quadro e depois nós voltaremos com mais bandas para vocês. Hoje a banda também foi uma das mais pedidas. As mais pedidas eu deixei tudo de final, tudo de final. Inclusive, no último vídeo de vez para as mandarinas, todos os comentários foram de pedidos para que eu gravasse essa banda. E a gente vai falar daquela banda lá de Fortaleza, os selvagens à procura de ver! Eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer com você! Ouvir dizer que a vida é uma... Muito bem, vamos falar então do selvagens à procura de lei e essa banda maravilhosa! É formada pelo Gabriel Aragão, guitarra e vocal, Rafael Martins também, guitarra e vocal, Caio Evangelista no baixo e Nicolas Magalhães na bateria! É isso aí! Eles são lá de Fortaleza, mas atualmente estão em São Paulo, como Vespas, como Vivendo Osso, como Trump, como Cinco para Santas e como quase todas as bandas que a gente falou! O que nós sabemos dessa banda? Que eles entraram em ativa realmente lançando seus dois primeiros repés em 2010! Assim, um atrás do outro! O primeiro se chama Talvez Eu Seja Mesmo Calado, mas eu sei exatamente o que eu quero! Assim, um nome bem curtinho e bem básico para votar num EP! E o segundo já tem um nome mais... realmente curto! Se chama Suas Mentiras Modernas! Depois de eles gravarem esse EP, em 2011 eles puderam lançar o seu primeiro álbum, que é foda pra caralho! Assim, é uma junção desses dois EPs, com mais algumas músicas... Nas primeiras músicas da banda eles tinham muito desse negócio de fazer músicas de amor, amor melancólico, amores boêmicos... E eles sempre tiveram a dupla Gabriel e Rafael, os dois vocalistas e guitarristas, tem esse negócio de fazer a medida certa de guitarra em tal música... E eles são muito detalhistas com a questão do som mesmo, da qualidade do que eles estão fazendo... E isso é muito bom, se nota muito! Já no segundo álbum, o que foi lançado no ano passado, em 2013, do Selvagens da Procura de Lei... Eles já fazem músicas de mais protesto, que tem mais questões polemizadas, de política... Porque eu sou brasileiro, meu ano só começa quando passa fevereiro... Pobre rico, classe média, levante a mão quem já sentiu puxar a Suéde... Enfim, tanto o primeiro álbum deles, quanto o segundo álbum, tem músicas muito inteligentes, que vale a pena vocês escutarem... Porque eles são realmente uma banda que se preocupa com esse negócio de fazer música feita pra cabeça e não pro pé... O Brasil é medroso, você também é, música não pra cabeça, mas feita pro pé... Já que é assim, então segura mais essa, 17 milhões vivem nessa miséria... Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o site deles, onde vocês podem entrar em contato com os caras... Vocês podem... Enfim... No site você tem todos os CDs e singles que eles lançaram pra baixar... Eles também já foram indicados pra aposta do VMB em 2012... Então assim, vale a pena vocês pararem pra escutar os caras, porque eles são muito bons... Então é isso aí gente, era só isso mesmo, o vídeo foi esse... Falei pouca coisa sobre ele, mas a intenção mesmo foi apresentar a banda pra vocês... Que é uma das bandas que eu acho que tem as músicas mais belas já feitas hoje em dia no rock brasileiro... Eu me entrego a cidade, vou atrás de você, algumas coisas não mudam, mas como posso saber, quero tirar essa dúvida... Eu me dei conta de mim, mesmo... E quando veio sua foto parece que você tá falando comigo... Agora eu tô no prejuízo... Bem que eu queria te ver, mas não posso... Porque meus olhos estão encharcados, e eu não consigo te ver... Por enquanto... Um beijo aí no coração de todo mundo... E a gente se vê... Uma semana que vem... Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!